I love everything, fire spreading all around my room, my world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright Fala aí, Braiders, beleza? Aqui quem tá falando é o que é de Braiders, tá sendo aqui mais um vídeo pra vocês E o vídeo de hoje vai ser a primeira fase do nosso torneio de 300 inscritos E pra começar o torneio aqui galera, eu vou tá mostrando as Bays Que eu já mostrei no outro, eu vou tá falando quem pegou cada uma Temos aqui a primeira, o World Spriggan, quem pegou a World Spriggan foi a Yato Black galera Temos aqui galera, a Arknight, quem pegou a Arknight foi o Delta Blader Temos aqui, Super Hyperion, quem pegou Super Hyperion foi Clemson Borges Temos Curse Satombi, quem pegou Curse Satombi galera foi VH Blader Temos King Helios, quem pegou King Helios foi Icaro Blader X Temos Glide Ragnarok, quem pegou a Glide Ragnarok foi o Blader Veader Temos aqui galera, aqui é o Best Conditio, Tempest Dragon Quem pegou o Tempest Dragon foi Shoe Blader Temos aqui galera, Rage Longos que eu dei uma modificada nele e agora ele tá super top Quem pegou o Rage Longos foi Carlos e Carla, quem pegou essa daqui é... Essa daqui é Red Salamander, quem pegou a Red Salamander foi o Telo e Blader Temos aqui galera, Revive Fence comprometido, eu achei a armadura dele E já coloquei aqui, já tá equipada, quem pegou Revive Fence foi Land Blade Galera temos aqui o Rage Fafnick que eu arrumei o Driver dela, porém o Driver dela não ficou 100% Ou seja galera, eu vou acabar trocando por um Driver de Algo, provavelmente eu vou botar o Driver da... Da Ruse Priga, que é um Driver de Equilíbrio, quer dizer, de Resistência, Barra Defesa Que vai servir muito bem pra Rage Fafnick Temos aqui galera, Infinite Aquiles Aqui galera, quem pegou o Infinite Aquiles foi... Quem pegou o Infinite Aquiles foi Izu, Kumi e Dory Então galera, eu já falei o nome de todo mundo aí E vamos aqui galera, eu sorteei aqui as batalhas E a primeira batalha galera, vai ser King Helios contra o Super Hyperion Que batalha né galera, a batalha dos irmãos Ou seja, quem vai batalhar agora vai ser a King Helios Representada pelo Icaro Blader X E... peraí, deixa eu girar aqui ó E o Super Hyperion galera Aqui galera, Super Hyperion Repenegada por Clemson Boris Então vamos pra batalha galera Galera, a primeira B aqui vai ser a King Helios Vou girar ela e depois vou girar a Super Hyperion King Helios na arena galera E agora eu vou entrar com a Super Hyperion Galera, a King Helios aqui levou a primeira Certo que eu lancei um pouco fraco a Super Hyperion Mas a Super Hyperion ainda sai muito bem Vamos aqui galera, pra segunda batalha Lembrando que a batalha vai ser de dois pontos Então vamos aqui pra segunda batalha A segunda batalha aqui Vou lançar a King Helios primeiro Porque ela tem mais resistência Galera, a King Helios já sumiu ali o meio E agora a Super Hyperion Caramba galera A Super Hyperion já deu um estrago ali galera E quem vai ganhar? Galera, a Super Hyperion girou mais Então tá um a um E vamos aqui para a segunda batalha Que pode ser provavelmente a última Mas vamos ver Tudo pode acontecer né galera Galera, eu vou lançar aqui a King Helios Primeiro Porque ela é a B que tem mais resistência Então vamos lá galera Agora galera Super Hyperion Super Hyperion Galera Galera Deu um empate King Helios King Helios deu um girinho a mais Então galera Minha produtora aqui tá falando que foi a King Helios Então King Helios errou essa galera Eu não sei que levou Mas desculpa aí se nós erramos Comenta aí embaixo se você acha que ganhou King Helios passa para a próxima fase galera E Super Hyperion ficou pra trás Mas se você O dono da Super Hyperion Não fique triste No próximo torneio Você tenta de novo Então galera A Super Hyperion Foi o Ikaro Blader X Então ele passou para a próxima fase Vamos aqui para a segunda batalha do torneio Galera Para a segunda batalha Temos Red Salamander Representado pelo Delui Blader E Arknight Representado pelo Delta Blader Então galera Vamos ver aí quem vai ganhar Vamos para a batalha O sistema agora vai ser quem ganhar E o lanço Então vamos aqui para Arknight Arknight na arena E agora vamos para o Salamander Galera As duas estão ali Bem juntinhas No meio No centro E Elas estão ali Numa batalha de resistência Né galera Quem Quem girar mais ganha Galera Galera A Red Salamander Tá costando a Cavaliar E Deu um empate Galera Empate Vamos aqui para A segunda batalha Deu um empate Vou lançar De novo A Arknight Então vamos lá E agora A Red Salamander Galera Eu lancei as duas Bem forte Vamos ver aí Quem vai ganhar A Arknight Tá dominando ali O centro Mas a Red Salamander Não tá deixando Ela Ela em paz E a Red Salamander Tá pertinho Do centro Galera Será que ela vai pegar O centro Nossa galera A Arknight Já desestabilizou E as duas E A Arknight Levou essa Com um giro a mais E a Arknight Tá 1x0 Agora vamos aqui Para a segunda batalha Não Então vamos aqui Para a segunda batalha Vou lançar A primeira Então vamos lá Ler bem Red Salamander Ler bem Galera Como as duas São as Bem de Tem muito giro Né Galera Tem muita resistência Vai ficar Ler bem Uma batalha De resistência Quer desequilibrar A outra Primeiro Vai Vai levar Galera Aí é A Arknight Tem mais resistência E galera A Red Salamander Tá conseguindo Cavalear Mas também Já tá desequilibrando E Galera A Arknight Ganhou E A Red Salamander Foi do Telui Blader É Não foi dessa vez Fica pra próxima E A Arknight Levou essa A Arknight Do Delta Blader Delta Blader Passa pra próxima fase E vai enfrentar Galera O Icaro Blader X Então galera Na próxima fase Eles vão se enfrentar Vamos aqui Para a terceira Batalha Da primeira fase Temos Infinity Achilles Contra Rhodes Priga E essa batalha Vai ser sinistra Galera E Quem pegou A Rhodes Priga Foi o Hayato Black E quem pegou A Infinity Achilles Foi Zuko Midori Vamos ver Quem passa Pra próxima fase Galera Vamos lá Galera Vamos aqui Para a Rhodes Priga Porque ela tem Mais resistência Vamos lá Primeiro Rhodes Priga Tirando Galera Infinity Achilles E galera Quem ganhou Aí Infinity Achilles Meus produtores Falou Que ele ganhou Se os produtores Falou Tá falado Então foi Infinity Achilles Que ganhou Dá uma zero Pra Infinity Achilles Vamos pra Segunda batalha Galera Eu vou lançar Aqui Outro Priga Primeiro Porque Como eu já Falei Até mais Agora Para a Infinity Achilles Galera Galera A Infinity Achilles Perdeu muita Extensão Na parede Mas vamos ver Mas vamos ver Vamos ver aí Rhodes Priga Galera Levou essa Um a um Vamos aqui Para a próxima batalha Galera Vamos aqui Para a terceira batalha Talvez a última Rhodes Priga Infinity Achilles Ixi Galera A Infinity Achilles Foi na parede Então eu vou lançar De novo Porque foi Muito injustiça Porque o lançamento Foi muito ruim Vamos aqui Para Para a quarta batalha Né galera Porque isso não valeu Vamos aqui Para a quarta batalha Cota a música Bem alto Dá pra cortar Galera Rhodes Priga Vamos lá Infinity Achilles E galera Infinity Achilles Não foi dessa vez É Ela perdeu Que foi O Izuku Midoriya É Fica pra próxima E quem passou Essa fase Foi o Hayato Black Com o Rhodes Priga Galera Vamos aqui Para a quinta batalha Da primeira fase Galera Para a quinta batalha Temos Glad Ragnaruk Representado por Blader Vieira E temos Rage Longinus Representado por Carlos e Carla Vamos ver aqui Quem consegue levar Essa galera Então Vamos lá Galera Vou lançar aqui A Glad Ragnaruk Primeiro Porque ela tem Mais extensão E galera Rage Longinus Na arena Galera Quem ganhou Foi a Glad Ragnaruk Deu girinhos a mais Como A especialidade dela É girar mais tempo Mas A Rage Longinus Deu trabalho Ali galera Com seus Upper Ataques Ela conseguiu Fazer muito dano Vamos aqui Para a próxima batalha Que vai ser a segunda Se a Rock Tava a ganhar Já era Então vamos lá Galera Vou lançar aqui Primeiro A Glad Ragnaruk Que ela tem mais extensão Como já falei Segunda batalha Eita galera Bateu na parede Vou lançar aqui De novo Porque essa daqui Não valeu Galera Vou lançar aqui A Glad Ragnaruk Porque ela tem mais extensão Que no Larry E a Galera A Rage Longinus Levou essa Então galera Tá Um a um Vamos aqui Para a terceira batalha Galera Rage Longinus Primeiro Quer dizer É Glad Ragnaruk Né galera E agora a galera Rage Longinus Na aranha Galera Mais Galera Me falaram aqui Que foi Rage Longinus Então Rage Longinus Acabou levando essa Mas galera A Glad Ragnaruk Lutou bravamente Rage Longinus Foi Kairos e Kairos Passaram para a próxima fase E vão pegar Road Spriggan Galera Road Spriggan Isso mesmo Road Spriggan E Rage Longinus Lui contra Shu Galera Então galera O Blader Vieira Não foi dessa vez Mas tenta na próxima Passaram aqui Para a próxima fase Foi o A Yato Black Com a Soros Spriggan E com a Longinus Carlos e Carla Vamos aqui Para a penúltima Batalha Galera Da primeira fase Que vai ser Curse Satomb Curse Satomb Galera Contra Revive Fenix Curse Satomb Galera Tá com o VH Blader E o Revive Fenix Tá com o Lady Blader Então vamos lá Galera Batalhar com a Fenix Contra Curse Satomb Curse Satomb Do VH Blader E Revive Fenix Do Lady Blader Vamos lá Galera Vamos lá Foi Galera Vamos aqui Para rodar a Curse Satomb Let me Curse Satomb na arena E agora A armadura Já soltou Galera E agora Liberou Os pontos de impacto E galera Revive Fenix O melhor Curse Satomb 1x0 Vai ser uma batalha De dois pontos Como todas as outras Atrás foi Vamos aqui Para a segunda rodada Revive Fenix Como ganhou Vou girar Primeiro E agora Curse Satomb Caramba Galera O Iwai Fenix Ganhou outra E foi campeão Quem passa Para a próxima fase É o Lani Blader VH Blader Não foi dessa vez Mas na próxima Ascenta de novo Curse Satomb Acabou perdendo Iwai Fenix Passou na próxima rodada Vamos agora Para a última batalha Que vai ser entre Mirage Fafner Contra Tempeste Dragon Tempeste Dragon Do Shoe Blader E Mirage Fafner Do Caramba Blader Channel Vamos lá galera Vou girar aqui Mirage Fafner Mirage Fafner Ele ali Já ativado Tempeste Dragon Galera Mirage Fafner Conseguiu ali Roubar o giro No finalzinho 1x0 Para Mirage Fafner Vamos para a segunda rodada Galera Vou girar Mirage Fafner Porque eu quero Ter mais resistência Mirage Fafner Na arena Cepete Dragon Caramba galera Nenhuma das duas Se entrega ali E vamos lá galera Ver quem vai ganhar Aí Galera Quem ganhou Pra mim foi empate Então vamos para a terceira rodada Galera foi empate Essa daqui deu empate Então vamos para a próxima Terceira rodada Vamos lá Galera Quer dizer Mirage Fafner E agora Tempeste Drago Caramba galera Tempeste Dragon Jogou a Fafner Na parede E 1x1 galera Essa foi muito top Galera Tempeste Dragon Tá mostrando Porque é Protagonista Da temporada GT Vamos lá galera Terceira Terceira batalha Galera Pera aí Fade Galera Quarta batalha Vamos lá galera Tá 1x1 Galera Fafner Na arena E agora Tempeste Drago Galera Tempeste Drago Passou para a próxima rodada Shoe Blader Passou para a próxima rodada K1 Blader Channel Acabou não passando Mas a Grat Fafner Foi muito boa Então galera Esses foram Os campeões Que passaram Eu vou estar mostrando Agora Quem vai enfrentar Na próxima rodada Que vai sair Provavelmente Amanhã Galera Galera Do Carlos Próximo torneio O próximo vídeo Que vai sair E comenta aí Embaixo O que vocês acharam Das batalhas E é isso galera Um abraço Deixa o like E fui Tchau Tchau Tchau